Hoje nós vamos rezar juntos o primeiro dia da novena de Santa Rita. Eu sou Sérgio Portugal, esse é meu canal e hoje eu estou aqui no Santuário de Cássia, em Minas Gerais, para rezar com você o primeiro dia da novena de Santa Rita de Cássia. Essa novena eu mesmo escrevi as orações, as orações iniciais, orações finais, as intenções de cada dia e eu te convido a vir comigo nesses nove dias, até o dia 21 de maio e depois do dia 22, celebraremos a grande festa de Santa Rita de Cássia. Você pode apresentar os seus impossíveis, os seus sonhos, os seus planos, os seus agradecimentos, você possa confiar tudo a Deus pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Eu estou aqui no Santuário, que ainda está em obras, ele vai ser inaugurado exatamente assim que acabarmos essa novena, mas eu peço desculpas pelos barulhos de máquinas, enfim, aquilo que puder nos atrapalhar, mas a gente vai manter o foco na nossa oração, na nossa intenção e vamos apresentando os nossos impossíveis à Santa Rita. Essa novena você pode encontrar no meu site e junto dela também está esta medalhinha de Santa Rita, você pode adquirir, ou só a novena, também tem o PDF, lá tem à disposição aquilo que você achar melhor para você acompanhar esses nove dias aí comigo. Vamos lá? Vamos começar? O vento também está a nosso favor aqui, né? Em tudo damos graça. Ó Gloriosa Santa Rita, humildemente peço o vosso socorro e clamo para que o meu impossível aconteça. Peço também pelas causas que iremos rezar diariamente nestes nove dias, sinal da nossa fidelidade a Deus e especial devoção por vós, a Santa das Causas Impossíveis. No primeiro dia, nós vamos rezar pelos matrimônios. Você que vive uma tribulação aí no seu matrimônio, você que vive as bênçãos do seu matrimônio, você que sonha em se casar, você que conhece alguém que está passando por problemas, todas essas pessoas, nós vamos colocar todas essas situações no coração de Deus pela intercessão de Santa Rita. Ó Gloriosa Santa Rita, vós que fostes esposa e viveu fielmente seu matrimônio, apesar das ofensas e infidelidades do vosso marido, concede-nos ver o impossível acontecer em nossos lares, com a restauração dos nossos matrimônios e daqueles que amamos, que pela sua intercessão e pela ação do Espírito Santo, casamentos possam ser restaurados, famílias reconstruídas, e que essas famílias testemunhem para o mundo a vida nova, fruto da vossa fiel intercessão na vida de cada uma delas. Vós que pudestes testemunhar a verdadeira conversão de vosso marido, que a nossa oração possa gerar a conversão de maridos e esposas. Tudo isso vos pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora nós vamos rezar o Terço de Santa Rita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha Gloriosa Santa Rita dos impossíveis, como não vos foi impossível tornar novo o santo hábito que usaste durante os 35 anos, como não vos foi impossível a cura repentina de uma ferida. Assim, ó Gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço. E agora você vai apresentar a sua intenção dessa novena, a sua intenção neste dia, uma intenção específica deste dia, que você possa pedir com confiança pela intercessão de Santa Rita. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na refeição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha gloriosa Santa Rita dos impossíveis, como não vos foi impossível salvar-te-se o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrar-te no convento depois de viúva sem o consentimento das freiras e amanhecer-se milagrosamente no meio delas, assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que humildemente eu vos peço. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha gloriosa Santa Rita dos impossíveis, como não vos foi impossível salvar-se o vosso marido das penas do inferno, como não vos foi impossível entrar-se no convento depois de viúva, sem o consentimento das freiras, e amanheceste milagrosamente no meio delas. Assim, ó gloriosa Santa Rita, não me seja impossível alcançar o que ou humildemente vos peço. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível. para vós é impossível. Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis Como não vos foi impossível salvartes o vosso marido das penas do inferno Como não vos foi impossível entrartes no convento depois de viúva Sem o consentimento das freiras E amanheceste milagrosamente no meio delas Assim, ó gloriosa Santa Rita Não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Minha gloriosa Santa Rita dos Impossíveis Como não vos foi impossível salvartes o vosso marido das penas do inferno Como não vos foi impossível entrartes no convento depois de viúvas Sem o consentimento das freiras E amanheceste milagrosamente no meio delas Assim, ó gloriosa Santa Rita Não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Minha gloriosa Santa Rita dos impossíveis Como não vos foi impossível salvar-te do vosso marido das penas do inferno Como não vos foi impossível entrarte no convento depois de viúvas Sem o consentimento das freiras E amanheceste milagrosamente no meio delas Assim, ó gloriosa Santa Rita Não me seja impossível alcançar o que eu humildemente vos peço Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Santa Rita dos impossíveis, nada para vós é impossível Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó gloriosa Santa Rita dos impossíveis Vós que fostes prodigiosamente participante da dolorosa paixão de Jesus Cristo Obtende-me a graça de sofrer com resignação as penas desta vida E protege-me em todas as minhas necessidades Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E nós vamos concluir com a nossa oração final Deus, Pai de bondade Vós nos dais o exemplo dos santos Para que imitando-os na terra Possamos chegar um dia às alegrias do céu Que assim como Santa Rita, a padroeira dos impossíveis Possamos ser obedientes a vós, dia após dia E tenhamos perseverança e fé Para alcançarmos o nosso impossível Se for de vossa vontade Para o nosso bem e para a nossa salvação Amém E assim nós encerramos o primeiro dia da nossa novena Em honra a Santa Rita de Cássia É uma alegria poder viver esse momento com você Diretamente aqui do Santuário de Cássia Esse que é o maior do mundo Dedicado a Santa Rita Em tudo dá graças Perceba Deus os detalhes da sua vida Eu sou o Céssio Portugal Esse é meu canal que Deus abençoe você E até amanhã Para o nosso segundo dia Tchau 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 Tchau